A VIDA DE SANTO ANTÔNIO No resto do verão europeu, Frei Antônio continuou com o seu trabalho evangélico, visitando os conventos da Ordem e pregando a Palavra de Deus. Foi assim que passou por Bolônia, onde tinha feito a sua primeira leitura teológica, e depois, transpondo os montes alpeninos, chegou à Florença, penoitando no convento franciscano da Santa Cruz. A notícia de sua presença se espalhou pela cidade, e o povo católico ficou ansioso de conhecer aquele exímio pregador, que durante os seus sermões, às vezes, a misericórdia divina se manifestava através de acontecimentos sobrenaturais. Ele, sempre humilde, afastou-se dali, indo abrigar-se no Monte Alverne. Esse alto monte fica no fim da Toscana, a uns 60 quilômetros de distância de Florença. Foi nesse monte que São Francisco recebeu as chagas de Jesus, e por isso mesmo, esse monte é também denominado de Calvário de São Francisco. Para esse monte, retirou-se Frei Antônio, atraído pela solidão que nele poderia desfrutar em penitências e pias meditações, além de poder venerar o lugar santificado por São Francisco, e que nunca mais foi abandonado pelos religiosos franciscanos. Os frades que residiam no monte receberam Frei Antônio com grande alegria e quiseram alojá-lo na gruta dignificada por São Francisco. Ele, humildemente, declinou esta honra, preferindo um pequeno cubículo nas proximidades. E naquele santo ambiente, repleto de inesquecíveis recordações, permaneceu até a primavera de 1229, quando voltou à Florença para pregar a quaresma. Depois, seguiu para Milão, onde teve que enfrentar e combater as seitas heréticas dos paratenos e valdenses, da mesma forma que se empenhou em pacificar os partidos políticos dos guelfos e guibelinos. Em seguida, passando por Vercéli, visitou o seu amigo Abade Tomás, acontecimento de grande júbilo para os dois, que até propiciou ao Abade derramar lágrimas de emoção. Continuando suas visitas, como provincial na ordem, demorou-se na cidade de Varese e Cremona. Nessa última, havia um convento pequeno e mal situado, bem fora da cidade. Os habitantes de Cremona ofereceram à ordem um terreno dentro da cidade, e então o próprio Frei Antônio dirigiu a construção da igreja, que depois de pronta foi dedicada a São Francisco de Assis. Em Cremona, na qualidade de provincial, também teve o prazer de receber sete jovens que desejavam ser franciscanos. Já estava no verão, provavelmente depois do dia 25 de abril, quando continuou o seu itinerário, sempre a pé, indo a Bérgamo e a Brexia. Essa última cidade estava infectada pela heresia, que dividia os habitantes em dois partidos. E a palavra vigorosa de Frei Antônio foi decisiva. Os hereges não resistiram e se afastaram. Então, os partidos se reconciliaram e na igreja deram o abraço da paz. De muito longe, vinham pessoas ouvir os sermões de Frei Antônio, e não havia igreja que comportasse a multidão, que às vezes chegava a 30 mil pessoas. Em Brexia, Frei Antônio colheu os mais belos frutos que a fé e o amor a Deus podem propiciar. Nesta cidade, ele lançou os alicerces de um convento dedicado a São Pedro. Depois, em plena construção, numa das paredes da igreja, foi pintado um quadro em homenagem ao santo, com a declaração de que o lugar é venerável, porque nele pregou o Santo Antônio de Pádua. Saindo de Brexia, Frei Antônio alcançou o Trento, próximo à fronteira com a Alemanha, onde já existia um convento da Ordem. Mas não pôde ficar muito tempo, pois logo recebeu notícias de Pádua, que solicitavam a sua presença na sede do provincialado. Em Pádua, já existia um pequeno convento, como já mencionamos. Agora, o Sr. Bispo Conrado colocou à disposição nos frades um convento maior, junto à Igreja de Santa Maria. Frei Antônio foi para Pádua, a fim de oficializar a doação e agilizar a mudança para o novo convento, onde também ele passou a residir. Isso deve ter acontecido no final do ano 1229. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas três perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse a noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte. O que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje? 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 Amém. 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 E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala, não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito neste dia. Pergunte-se, como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida, esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes neste dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. E claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas. E convidamos-se a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, não joga lá uma frase, mas reflete e pensa, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto